Que o Farias Brito tem qualidade de ensino reconhecida e é líder em aprovação no Enem e vestibulares, isso todo mundo sabe. Mas poucas pessoas sabem que é possível estudar com o FB de qualquer lugar do Brasil. Com o FB Online você estuda com os mesmos professores do presencial sem sair de casa. Com aulas ao vivo, apostilas, correções de redação e muito mais. Estude com quem é referência em aprovação. Acesse fbonline.com.br e conheça nossos cursos. Acesse fbonline.com.br e conheça nossos cursos.